Com faixas e cartazes, dezenas de estudantes se manifestaram contra a decisão da universidade. De acordo com este universitário, o sinal de internet móvel no Baixo Amazonas é precário e o ensino remoto prejudica quem estuda em Parintins. O sinal é muito fraco, então a gente vai sentir demais. E também em relação à alimentação, o RU, como que ficará a situação. Então eu acredito que a gente, tomando cuidado, fazendo todas as medidas preventivas e fazendo o possível, é possível sim termos aulas presenciais. Karen, moradora de Barreirinha, saiu do emprego da cidade natal para o retorno das aulas presenciais em Parintins. Ela se surpreendeu com a notícia da nova paralisação. Não somente eu, mas eu acredito que muitas pessoas, não somente do curso de zootequia, vieram de outras cidades gastando para vir para cá, para terminar de estudar. Passar cinco dias, a gente tem a notícia de que a universidade parou de novo. É complicado, é difícil a gente aceitar uma coisa dessa, porque é levando em consideração gasto, levando em consideração mudança. De acordo com a portaria da UFAM, também estão suspensas todas as atividades presenciais que promovam aglomerações na universidade. Até o momento, a direção da UFAM em Parintins não se pronunciou sobre o protesto.